A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima visitou o Senado nesta terça-feira para falar sobre o licenciamento ambiental para prospecção de gás e petróleo na costa do Amapá. Marina Silva foi convidada a falar sobre o recente veto do Ibama ao pedido feito pela Petrobras para perfurar uma região que fica a 179 quilômetros da costa desse estado amazônico. Ela explicou a importância e a necessidade do processo para a concessão do licenciamento ambiental. Tudo o que nós estamos trabalhando é para ter uma governança ambiental que possibilite eficiência, cumprimento do marco regulatório, mas ao mesmo tempo seja capaz de ajudar nas diferentes dinâmicas econômicas, sociais do nosso país. Nós somos um país com imensas riquezas naturais, mas também com índice de pobreza inaceitável. Nós somos um país que precisa transformar suas vantagens comparativas em vantagens econômicas, sociais, que geram emprego, que geram renda. Não se trata apenas de dizer o que não pode. Estamos trabalhando para viabilizar o como pode. Obrigado. 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 Obrigado.